Bem-vindo a mais uma edição de BlizzBlizz, o seu programa de notícias e informações de World of Warcraft terminou Mists of Pandaria. É isso mesmo, terminou. A gente já sabe como termina essa expansão Mists of Pandaria de World of Warcraft. Mas por quê? Porque as guildas já mataram o Garrosh no patch 5.4, na Raiz Cerco Grimar, e a gente já ficou sabendo como termina, quem é o novo chefe guerreiro da Horda, como é que vai ficar a relação entre a Aliança e a Horda, e todas as pontas da história de Pandaria se fecharam, e agora a gente já se prepara para a próxima expansão. Mas calma, quais foram, como terminou a história, o que aconteceu, quem é o novo chefe guerreiro, as outras coisas que aconteceram nessa história, durante o patch 5.4, que muitos jogadores não sabem. Então vamos lá falar sobre o que aconteceu, como termina a história da Aliança e da Horda. O patch 5.4 teve o lançamento dessa Raiz Cerco Grimar, em que a Aliança e a Horda se unem para derrubar Garrosh. Então as forças, e aí é literalmente todas as forças da Aliança e da Horda, vão todas as raças lutar para tirar o Garrosh do poder. Vão os gnomos, vão os guelos, vão todos os líderes. E no final dessa batalha, quando finalmente as forças das facções derrubam o Garrosh, a gente tem uma cinemática, um vídeo contando qual vai ser o destino de World of Warcraft a partir de agora. E são duas cinemáticas diferentes. É uma para a Aliança e uma para a Horda. Para a Horda, né? Para a Horda não, né? Tem uma pequena diferença entre as duas e os dois vídeos, mas que são bem significativos. O primeiro a cair, o primeiro vídeo que foi apresentado foi o da Aliança, porque a primeira guilda a derrotar o Garrosh em modo normal, foi uma guilda da Aliança. E o que mostra esse vídeo que é muito importante para os jogadores de World of Warcraft? A gente vê todos os líderes da Aliança e da Horda se aproximando do Garrosh. Vão chegando todos os líderes, todos mesmos, menos o Velen, só não está lá o Velen. Está o Galwix, está lá, Sylvanas, Lortemar, Bane, Vol'jin, Troll, do outro lado, Varian, Jaina, os anões. Todos os líderes anões parecem que aparecem, porque pelo movimento de câmera não dá para ver. A gente vê a Morya e o Muradin com certeza, a Tirande também está ali no meio, o Grain, sim, dos Wargans, está todo mundo lá, eles se aproximam. O Garrosh chega perto do... o Troll chega perto do Garrosh. Você não honra o sangue de seu pai. Ele levanta o Doomhammer, que é o martelo dele, e quando ele vai dar o golpe final no Garrosh, aparece uma espada. É o Varian que não deixa. Porque o Varian fala, não, você... eu não vou deixar o destino do Garrosh nas suas mãos, porque ele também cometeu crimes contra a gente. E aí vem o Taranzu, para. Garrosh cometeu crime contra todo mundo, mas ninguém sofreu mais do que nós, pandaréns, então deixa que vem com a gente. Isso mesmo, o Garrosh não morre, ele é levado pelos pandaréns, ele é preso pelos pandaréns, e tem até uma sequência disso depois, tá? Mas o vídeo continua. E aí, pelo lado da aliança, a gente vê a Jaina falando com o Varian, olha, ela olhando para os líderes da Ordem, olha, nesse momento eles estão tramando contra a gente, vamos terminar a guerra nesse momento, o Varian fazendo aquela cara de... eu vou fazer isso. Chama os soldados que estão com ele, vai se aproximando da Horda, e fala, eu quero quem fala pela Horda. Então os soldados da Horda estão todos assim na frente, e aí quando eles abrem, quem aparece, quem aparece? Volgin, Volgin, um novo Warchief, um novo chefe guerreiro da Horda, eu falo pela Horda. O Varian fica, olha para o Troll assim, olha para o Volgin, beleza, vou falar com esse cara aí mesmo, né? Se ele se aproxima, a Horda derramou muito sangue. Ele vem com a espada, ou se ele fica a espada do chão? Mas alguns de vocês lutaram para que esse sangue terminasse. Então por isso eu vou acabar com essa guerra agora. Agora, ele vira, dá as costas para a Horda, pega a espada e vai falando, mas se vocês fizerem alguma coisa desonrosa, eu acabo com vocês. E isso dá um tom muito primordial para os jogadores da Aliança, porque quando termina a história de Mist of Pandaria, a Aliança está no alto, a Aliança está mais unida do que nunca. A Aliança agora tem um líder, o Varian. Todas as raças estão lutando, estão juntas, estão com uma verdadeira aliança pela primeira vez. E os jogadores podem ficar assim, pô, mas o Varian podia ter terminado com a guerra. Ele terminou, só que ele decidiu, em vez de continuar a luta, ele poderia até ganhar a guerra, mas ia derramar mais sangue dos seus soldados. Não, vamos acabar com isso por aqui, eu decidi acabar por isso por aqui, estou dando uma chance para você, Horda. Se é do lado da Horda, o que acontece? Essa conversa entre a Jaina e o Varian não existe. O que existe é o Vol'jin virando para o Troll, Troll, nunca antes a gente precisou tanto do nosso verdadeiro Warchief, e o Troll vira para o Vol'jin e fala, sim, é verdade, meu velho amigo. E durante todo esse caos, você foi quem nos uniu. Então, se você decidir nos liderar, eu vou seguir e se ajoelha. Aí o Vol'jin fica surpreso, mas eu não sou digno disso, e todos os líderes da Horda fazem um cumprimento. O Lothemar faz um cumprimento como um cavaleiro, o Bane se ajoelha também, o Galwix tira o chapéu, a Sylvanas faz aquele cumprimento bem fraquinho assim com a cabeça, e aí quando o Varian vem, é que aparece lá o Vol'jin, agora o novo Warchief da Horda, o que todo mundo já sabia, estava mais do que caro e mais do que merecido. Mas a história de Warcraft, Mists of Pandaria, não termina por aí. Porque depois disso, tem uma quest, em que os jogadores vão junto com o Loremaster Sho, até Pandaria, e lá eles encontram o último imperador, o Shao Hau. E o que o Shao Hau fala? O Sho, junto com o jogador, finalmente nós conseguimos derrotar o mal que afetava, que estava, que desde 10 mil anos atrás, tentava destruir Pandaria, que é o Old God, o Isarj, ou Isarj, que é aquele God que foi destruído pelos titãs, mas o coração dele foi aprisionado, e depois esse coração se transformou no Shao. E o último imperador, o Shao Hau, ele não conseguiu derrotar todos os Shaos, ele aprisionou os Shaos, e dessa vez não, a gente conseguiu eliminar os Shaos, o que dá a entender que a gente eliminou também todo o poder do Isarj, desse Old God. E o Shao, e o Sho fala, não, nós conseguimos eliminar essa ameaça, mas olha o preço, olha o que aconteceu com o Vale das Flores Eternas, que está completamente destruído. E o Shao Hau fala, não, o que importa é que vocês conseguiram vencer, sim, e venceram superando seus medos, porque vocês olharam dentro de vocês e perceberam que não era através do medo, da angústia, daqueles sete chás, dos sete pecados que vocês iam conseguir a vitória, e sim, acreditando em vocês mesmos. E os quatro celestiais se aproximam dele, ele se abaixa, planta alguma coisa na terra, e de repente começa a crescer uma árvore. Isso é, Pandaria vai renascer através dessa esperança que foi plantada pelos jogadores que derrotaram o Gerosh. Mas a história também não termina por aí, porque lá na Ilha Perene, tem um dragão dourado, o Kairos. Esse dragão dourado, ele te dá algumas quests para você pegar essências do tempo. Quando você vai coletando essas essências do tempo, ele vai te contando a história que aconteceu durante a raid, cerca do Grimar, mas que os jogadores não participaram. E o que são esses eventos? São vídeos que vão sendo apresentados aos poucos, à medida que a quest vai evoluindo, e ele vai contando a história. Então, o primeiro vídeo que a gente vê é o Gerosh e o Sorfang chegando no portão lateral de Ogrimar. Então, o soldado lá não deixa ele entrar, vem o General Nysgreen e fala, soldados, vai olhar o outro portão, e ele deixa o Troll e o Sorfang entrar. Isso aconteceu antes da raid, a gente está vendo momentos do passado, deixa eles entrarem, e ele cumprimenta o Sorfang, que foi o líder dele, tanto em Nortúndria quanto nas outras guerras. Aí, depois, a gente tem uma segunda visão, que são o Troll e o Sorfang chegando na área dos Klaxis, porque a raid, ela acontece em vários locais. A raid começa lá no Vale das Flores Eternas, vai para as docas de Ogrimar, entra o Grimar, vai para uma estrutura subterrânea, embaixo de Ogrimar, e lá tem uma área dos Klaxis. Por que os Klaxis? Mesmo que a gente tenha ajudado, eles têm ajudado a gente, eles sempre disseram, olha, nosso Deus é o Isarj, se ele voltar, a gente vai ser inimigo, tá? E agora a gente está sendo inimigo, porque o Garrosh está usando o poder do Isarj, ele não foi corrompido, ele está usando o poder do Isarj. E aparece o Sorfang, e o Troll, eles se olham, e começam a carga, e terminam. Aí depois tem uma outra visão, muito boa, porque essa visão gerou muita polêmica, quando apareceu, que é um Orc, dentro de uma prisão, uma prisão que parece, com aquelas energias do Char, dois Pandarenes na porta, e vem um Anduin, o filho do Varya. O Anduin fala alguma coisa, com esses dois guardas Pandaren, e a gente não consegue escutar, o que está acontecendo. Ele entra, e vai falar com esse Orc, e termina a visão, não tem som. E o pessoal falou, quem seria? Quem seria? É o Garrosh, que não morreu, está sendo aprisionado pelos Pandarenes. E tem a última visão, podem ter mais visões, que ainda não foram descobertas. Mas essa quarta visão, que mostra os líderes da Ordem de Aliança chegando, e a câmera vai se afastando, e aparece o Kairosh. Por quê? Porque o Kairosh diz que, com a perda do poder dos aspectos, dos grandes dragões, eles não têm tanta, eles não conseguem ver tanto assim, o futuro, nem o passado, o que vai acontecer. Mas eles sabem que tem, um traidor dentro dos dragões, de bronze. Quem é esse traidor, a gente não sabe. Mas também tem mais, sobre a história, de Mists of Pandaren, que é a conclusão, da história do Rathion, do filho do Neutarian, do filho do dragão Neu, aquele que dá as quests, para você pegar os itens lendários. Finalmente, a gente sabe, toda a história, tudo que aconteceu, desde o início, desde que ele começou, a dar quests, para os jogadores. Na verdade, ele estava manipulando os jogadores, porque o que ele queria, ele não é mal, não é mal, no sentido literal da palavra. O que ele queria, desde o início? Ele queria medir as forças, da Aliança da Horda, para ver quem era o mais forte. Então, nas primeiras quests, ele mandou, tanto a Aliança da Horda, fazer aquelas missões, para ver quem era o mais forte. E chegou no momento, que ele decidiu, não, o Gerosh, é o mais forte, eu vou apoiar esse cara. Por quê? Porque ele sabe, que a Legião Flammejante, a Legião Ardente, está vindo, a Burning Legion. E na cabeça dele, somente, com o fim da guerra, entre as duas facções, tendo apenas uma facção, a Zeroth, estaria preparada, para enfrentar a Burning Legion. Então, não é que ele quer destruir a Zeroth. O que ele queria, é que na cabeça dele, somente com uma facção, a gente conseguiria lutar, contra a Legião Ardente. E quando ele viu, a Guerra de Lanças da Zeroth, ele decidiu, que o Gerosh, seria o verdadeiro líder. Então, ele começou a apoiar o Gerosh. A partir do Pet 5.2, ele começou a apoiar o Gerosh. Ele queria, que o Gerosh ganhasse a guerra, e mesmo que, ele levasse anos, para tomar o penhacho, do provão, ele ia ganhar a guerra. E no final, quando termina essa quest, quando termina a quest lendária, ele fica, fulo da vida, lá naquele bar, gritando, como eles puderam, como ele puderam ser derrotado, eu ajudei, eu fiz isso e aquilo, eu devia ter feito isso. E aí, vem aquele taverneiro, e dá um esporro na cara dele. Meu amigo, você não percebeu, que eles são fortes? Aliança e a Horda, só são fortes, porque eles se completam, por causa dessa batalha, essa rivalidade, que existe entre os dois. Essa oposição, que eles fazem, é que tornam eles mais fortes. Se eles se eliminarem, eles vão ficar mais fracos, eles vão pestanejar, eles vão ficar reluzentes, eles vão ficar preguiçosos. E dá um esporro, e expulsa o Rathion daí, e o Rathion fala, não, eu vou ver, eu vou fazer de tudo, para proteger a Zeroth, só que da próxima vez, eu não vou deixar para o acaso, eu vou tomar as decisões, e eu vou garantir do que eu queira, aconteça. Isso é, ele está se transformando, não num vilão, mas num personagem, que talvez, queira forçar as suas ideias, sobre os jogadores. Então, esse é o final de Mist of Pandaria, a gente já viu, quem é o, Vol'jin, o novo chefe guerreiro da Horda, o novo líder da Horda, a Aliança agora, ganhando essa batalha, ganhando, nesse momento, ela está, na frente da guerra, mas a guerra acabou, porque ela não foi declarada, palavra a palavra, mas foi declarada ali, uma paz, entre as duas facções, para se reerguer, para seguir com a vida. E o que isso quer dizer, em World of Warcraft? Isso vai ter que ficar próximo vídeo, porque é muita coisa para se falar, mas agora a gente já viu, a história do Mist of Pandaria, o fechamento da história, o fechamento dos ciclos, o fechamento dos arcos, de tudo que aconteceu, a gente agora, já tem uma ideia, do que foi essa expansão, do que aconteceu, com o final da Rádio C, com o Grimar. O que vocês acharam, desses acontecimentos, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixe um comentário, uma sugestão aqui embaixo, não esquece de seguir, o Twitter do Codex, arroba a loja, mas se não quer visitar o blog, www.codex.com.br, se você quer algum produto, de World of Warcraft, ou outros jogos, visita a lojinha do Codex, se tem um produto, que você quer, e não tem a lojinha, é só mandar um e-mail, para a gente, lordmossilva, arroba gmail.com, e aí você acaba, você também ajuda a gente, aqui, a continuar a manter, trazendo conteúdo, para vocês, sobre o World of Warcraft, e Blizzard, e não esquece, de curtir a página, do Facebook, do Codex, Codex, obrigado por assistir.